15º Domingo do Tempo Comum, 2ª Leitura Início do Tratado sobre os Mistérios de Santo Ambrósio Bispo, século IV Catequeses sobre os ritos anteriores ao batismo Tivemos diariamente sermões sobre a conduta moral quando foram lidos os atos dos patriarcas ou os preceitos do Livro dos Provérbios Assim instruídos, vos acostumaríeis a andar pelas vias dos antepassados a pôr-se no mesmo caminho e a obedecer as divinas escrituras Uma vez renovados pelo batismo, viveríeis da maneira conveniente a cristãos Agora já é tempo de falar sobre os mistérios e manifestar o conteúdo dos sacramentos Antes do batismo, se pensássemos em insinuá-los a não iniciados julgaríamos trair mais do que entregar E também porque em pessoas sem ideia preconcebida a luz dos mistérios se difunde melhor do que se precedida por alguma palavra Abri, pois, os ouvidos E senti o bom odor da vida eterna que se desprende para vós do dom dos sacramentos Era isso que vos dávamos a conhecer quando no momento do mistério da abertura dissemos Éfeta, isto é, abre-te De modo que cada um que se aproximava da graça sabia o que lhe interrogariam e devia lembrar-se da resposta pronta Cristo realizou este mistério como lemos no Evangelho ao curar o surdo-mudo Em seguida, abriu-se para ti o Santo dos Santos e entraste no Santuário do Novo Nascimento Lembra-te da pergunta que te fizeram Reconhece o que respondeste Renunciaste ao diabo e às suas obras Ao mundo e às suas pompas e delícias Tua palavra está guardada não no túmulo dos mortos Mas no livro dos vivos Ali viste o levita Viste o sacerdote Viste o sumo sacerdote Não dês atenção aos indivíduos Mas a graça dos ministérios Na presença de anjos falaste Como está escrito Os lábios do sacerdote guardam a ciência E busca-se de sua boca a lei Porque é um anjo do Senhor onipotente Não há ocultar Não há negar É anjo quem anuncia o reino de Cristo A vida eterna Não leves em conta a aparência Mas o munos Atende aquilo que te entrega Pondera seu cargo E reconhece sua dignidade Tendo pois entrado Para veres teu adversário A quem julgaste dever renunciar frontalmente Tu te voltaste para o oriente Quem renuncia ao demônio Converte-se para Cristo Contempla-o em face Início do tratado sobre os mistérios De Santo Ambrósio Bispo Século IV Responsório Também nós doutrora Fomos insensatos Incrédulos Errantes e maldosos Movidos por malícia E por inveja Dignos de ódio E uns aos outros Nos odiando Mas por amor Deus nos salvou Pelo batismo Que nos renova E regenera Pelo espírito Todos nós Antes vivíamos mergulhados Nos desejos Da carnal concupiscência E éramos Nós por natureza Filhos da ira Mas por amor Deus nos salvou Pelo batismo Que nos renova E regenera Pelo espírito